Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi e esta primeira aula sobre a EduLabs, uma parceria muito bacana que eu estabeleci no Coronatom, que foi um hackathon para buscar soluções para a coronacrise. Mas vamos lá, vamos à prática. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês anotarem esse endereço, confid.com.br barra EAD. É aqui que eu vou colocar as informações sobre essa parceria, sobre os cursos online e essa nova plataforma muito bacana, que é um dos produtos da EduLabs, gente. Eles têm muito mais produtos de games para educação, muito bacana para gestão de escolas. E a plataforma que eu vou mostrar para vocês é essa TUS, muito bacana, TUS, de ferramentas. Mas vamos à prática. O Lucas, que é o CEO da EduLabs, foi um super parceiro no Coronatom. Ele criou essa plataforma para a gente, para a gente poder participar com um produto final. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. A gente vai ter uma visão geral e depois, nas próximas aulas, vocês vão ver uma aula para aprender como pilotar essa ferramenta. Então, primeira questão, aqui é uma vitrine da escola, ou seja, é um AD muito completo. E quando você tem um perfil administrativo, deixa eu colocar aqui embaixo, você acessa e você vai poder gerenciar não só uma escola, mas várias escolas. Então, é isso que a gente vai aprender aqui. A gente vai ver juntos. Então, vamos lá. Aqui você tem uma barra de unidades, professores, gestores. Então, aqui é uma gestão completa de uma rede de escolas. Aqui nesse menu, à esquerda, você pode visualizar o menu de opções. Tem os parceiros externos, naturalmente são... Tem aqui o parceiro Eurekandos, coléstico, origami.club, naturalmente. Então, você pode colocar os parceiros. É bem simples. Você coloca o link, a imagem e o parceiro. Então, aproveitando, já que eu estou aqui, vou colocar aqui um parceiro externo. Vou colocar SBAP, que é a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. É uma empresa que eu tenho na área de apresentações. E vou aproveitar e pedir para vocês visitarem esse link aqui. Porque o que é uma apresentação? Hoje em dia, tudo é uma apresentação. Isso que eu estou fazendo uma aula, uma aula é uma apresentação, porque não deixa de ser... É o que a gente chama de marketing de conteúdo. Então, está aqui. Ficou o logo meio esquisitinho aqui. Será que eu coloco o logo menor? Acho que eu vou colocar um logo menor. Vou colocar aqui um logo menorzinho. Vamos lá. Então, vamos para partes. Deixa eu tirar aqui da frente. Vamos lá. Prontinho. Então, aqui você cadastra os parceiros. Isso, era o tamanho do logo. Vamos dar um overview, uma visão geral da ferramenta. Então, você tem a sua instituição. Aqui a visão geral. A gente já passou por ela. Escolas. Aqui é um ponto muito legal. Você pode cadastrar outras escolas. Então, você pode ter várias unidades. Aqui tem alguns parceiros. E você pode, por exemplo, vincular cursos também. Porque um curso pode estar em mais de uma escola. Vou cadastrar a escola? Não, não vou cadastrar a escola agora aqui, não. Só vou editar para vocês visualizarem. Porque é bem tranquilo. Você cadastra toda a escola. Aí, uma coisa importante. Personalização da URL. A escola pode ganhar um endereço. Então, deixa eu abrir aqui. Confide. É, precisa ser um endereço temporário, por enquanto. E aí, cada escola ganha um barra, o nome da escola. E aí, quando você faz o acesso, ele pede para você entrar com a senha. Ou seja, porque cada escola tem os alunos. E aqui você coloca o seu login. Então, aqui, deixa eu colocar um. Márcio, arroba, Elementa. Gente, eu tenho um monte de e-mail aqui. Elementa, pronto. É tanta senha, né? Vamos lá. A Elementa é um coletivo de marketing digital. Depois, vocês também podem visitar. Vocês vão achar interessante. Então, depois que o aluno faz o login, ele acessa os cursos que existem. Por exemplo, aqui só está com um curso cadastrado. Vou até aproveitar e mostrar para vocês como é que eu vinculo mais cursos. Aliás, depois eu faço. Vamos continuar aqui. Então, aqui é a página de cadastro da empresa, tem as redes sociais da escola, aliás, da escola da unidade escolar. Ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou para usuários. Naturalmente, aqui são os usuários da escola. Professores. Professores ainda não tem cadastrados. Então, aqui fica para uma próxima aula, mas aqui ficou simples de entender. Componentes curriculares. Aqui são os componentes que você pode usar para compor os cursos ou as trilhas, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, aqui é a educação maker, por exemplo. Vamos colocar um de origami aqui. Então, vou colocar componente curricular. Origami.club. Aproveitem e visitem o site. Capa do componente curricular. Vou aqui no origami.club. Vou pegar aqui uma foto, aqui em marketing. Fotos. Para quem não me conhece, um dos meus principais trabalhos é origami. Vou pegar aqui reduzidas e gosto muito dessa foto aqui. Muito bacana essa foto. Deixa eu arrastar aqui o zoom para ficar aqui no cantinho. Pronto. Vou pegar essa foto. Componente curricular. Qual a instituição. Selecione uma unidade escolar. Então, vou colocar aqui na Confid Education. Aliás, por favor, depois visitem o site. Confid.education. Grupos. Aqui é uma coisa muito importante. Porque a gente consegue criar novos grupos para a instituição. Mas aqui eu posso colocar. Poxa, origami é para todo mundo. Então, sou suspeito. E subgrupo também. Vou selecionar todos. Aliás, eu não lembro infantil 1. Ah, gente. Origami tem bem facinho, né? E disciplina. Então, aqui vocês já podem perceber como a gente consegue incluir em várias categorias aqui. Origami. Muito interessante. Origami em matemática. Seria top. Aliás, é um dos meus sonhos aqui. Colocar origami na matemática. Que volume eu já não sei ainda. Não é o caso dessa primeira aula. Deixa eu puxar para cá. Vamos lá. Aí aqui você coloca a descrição. Origami para todas as idades. O origami nos conecta com nossa criança interior. Pronto. Propagandinha aqui, né? Aprovação. Bom, como que vai dizer aprovação, né? No conceito da educação making, aprovação são outros conceitos. Mas vamos deixar aqui, vai? 20%. Tentativas 2. Aqui, provavelmente, é assim. Eu tenho um curso. A pessoa tem que ir lá mostrar que fez, consegue fazer origami. De certa forma, é interessante, sim. Porque se a pessoa não consegue fazer origami, quer dizer que não conseguiu fazer, né? Então, vamos lá. Disponibilidade de tempo. Tempo de disponibilidade ao usuário. Ah, ok. É para ver se isso aqui é interessante. De repente, eu estou vendendo algum curso livre. Eu quero que seja definido um tempo que ele pode ter acesso a esse conteúdo. Mas vamos lá. Continuar. Então, aqui eu fiz um componente curricular. E eu preciso incluir uma aula. Então, é. Aula 1 de origami. Origami borboleta. Vai. Bom, já que eu estou cadastrando. Aprenda uma borboleta de origami. Aliás, origami borboleta ou coração? Vou colocar coração porque é o mais fácil. Coração de origami. Minutos. Sei lá. Cinco minutos. Super rápido. Então, eu coloco salvar. Ah, pronto. Muito legal. Então, foi até legal já começar aqui. Para ficar mais... Para vocês já pegarem. Então, aqui eu já salvei aqui o... Depois, visitem o site origami.club, naturalmente. A gente também tem aqui o canal do YouTube. Já estamos chegando aqui a 800. Espero que cresça ainda mais. Aliás, se vocês conhecem origamistas, um convite é um canal aberto. Quem for origamista e quiser publicar nesse canal, é só falar comigo que a gente pode criar um acesso para a pessoa publicar. Então, vamos lá. Aqui é um coração de origami. Então, eu não vou passar o vídeo, naturalmente. Resultado final. Cadê? Está aqui. O resultado final é origami. Você vê que é cinco minutinhos. Copiar. Pronto. Copiei aqui o endereço. Então, olha só, gente. Essa aqui é a base da estrutura de realmente você criar o conteúdo. E aqui ele dá uma dica. Clique aqui em conteúdo. E aí você vai colocar o tipo de conteúdo. Se é texto, se é áudio, se é vídeo, se é slide, se é um PDF, se é um livro digital, se é um Scorm. Isso aqui já é uma coisa mais técnica. Então, eu vou colocar aqui que é um vídeo. Então, título do conteúdo. Borboleta de origami. Subgrupo. De novo, aqui eu posso colocar todos. Selecionar todos também. Disciplina, arte. Matemática. Nesse caso, não tem a ver com matemática. Borboleta de origami. Aqui você pode fazer um upload de um arquivo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui Workshops. Será que eu pego Workshops? Agora eu estou com uma pequena dúvida aqui. Acho que eu vou pegar Eventos. Eventos. Aula de investigação apreciativa. Gente, eu vou agilizar aqui, porque eu estou gravando. Então, eu vou pegar aqui direto do marketing, pegar uma foto. Ok. Ah, não. Aqui o arquivo acho que é um PDF. Beleza. Acho que eu não vou pegar agora, não. Vou pular aqui para a gente não gastar. Ah, perdão. Aqui é o vídeo. Então, eu vou colocar o link só. Desculpem. Aqui é o vídeo. Se eu quiser fazer o upload. Então, é muito importante também. Se você não tem isso publicado no YouTube, você pode fazer o upload do vídeo. Eu, particularmente, acho bem prático nesse tipo de conteúdo, a gente aproveitar o conteúdo que já tem no YouTube. Pode ser um link oculto ou não. Então, eu acho que o importante é assim. Muitas vezes você faz o curso não pelo conteúdo, mas pela organização que você tem da sequência. Então, ponte do conteúdo, origami.club. Autores do conteúdo, máximo. Ocabe.com.br. Vocês já viram que eu não deixo de fazer a propaganda dos meus sites. Então, pronto. Criamos um componente curricular agora. Então, vamos dar uma olhadinha ali. Componentes curriculares. Aqui você volta para os componentes curriculares. Olha só a capa do componente. Então, vamos seguir em frente aqui, porque é um overview. Eu até fui um pouco além. Eu queria só fazer um overview. Acabei dando já algumas aulas. Aqui é a parte de cursos. Então, você tem aqui programação scratch, por exemplo. Eu posso duplicar, posso visualizar o curso. Vamos visualizar? Não. Vamos visualizar. Então, você clica. Você vai visualizar como o aluno vê o curso na área de trabalho dele. Então, você tem aqui o iniciar o curso. Super simples. Basta clicar e o aluno começa a assistir o curso. Fica com esse formato. Uma coluna da esquerda para navegação. E aqui as aulas. Aí tem uma brincadeirinha que é mate o coronavírus. Fiz uma brincadeirinha que é você trocar o peixinho ali do... Tem um programinha do scratch, que é o Fish Shop, que a gente troca ele por um viruzinho aqui para a gente matar ele. Então, olha que interessante. É só uma organização. Mas esse só é muito interessante porque entre a pessoa ir no YouTube, ver um monte de vídeo, perder tempo, você já se organiza aqui de uma forma muito melhor. Vamos lá? Então, voltando aqui. A gente já viu cursos. Vou entrar um pouquinho na edição do curso para vocês verem. Editar o curso. E aí, aqui o curso, você tem toda a organização dele, criação, criação de nova aula. Aqui é tranquilo, vocês podem visualizar. E aqui você tem não só os conteúdos, mas você tem as atividades também. Então, você pode ter um quiz, uma avaliação. É entregável aqui também, você pode definir qual que é o entregável do aluno. Acho que é muito importante também, em alguma situação, um origami, por exemplo, poderia ter uma foto do origami. E a biblioteca aqui, que são o tipo de conteúdo que é sugerido para essa aula. Então, já chegando aqui no final, trilhas. Trilhas é um outro conceito que é, por exemplo, trilha maker. Então, a educação maker está muito em voga, agora está muito forte. Inclusive, o meu projeto, o Confid.education, é um marketplace. Será um marketplace de educação maker. E como é que funciona a trilha? A trilha, você tem já esse tipo de estrutura. Você tem aqui os componentes curriculares. E aí, você seleciona e adiciona esse componente curricular, por exemplo, disciplina 1. Eu clico aqui em mais e esse componente passa a fazer parte aqui da trilha maker. Então, é assim que a gente vai compondo aqui e pode atualizar. Não vou atualizar porque eu fiz só de exemplo. E o que mais? Bom, aqui eu já acho que não é tão importante neste momento, porque aqui já são algumas configurações mais de bastidores. Apps, Creator, ainda vou aprender como funciona. A biblioteca, plano de aula. Aqui vocês podem explorar um pouco mais, porque ainda eu também vou explorar junto com vocês. E a gestão da plataforma também. Ah, essa parte é muito, muito legal. Customização das categorias. Essa parte eu achei fenomenal da EduLabs, que é, aqui eu tenho o ensino básico. É o que está ativo. Então, aqui é o padrão de ensino básico, fundamental, as matérias. Agora, se eu quisesse criar uma escola, como é a minha meta, criar uma escola 100%, 100% é força exagero, né? Mas vamos lá, educação maker. Então, eu consigo criar grupos e subgrupos completamente diferentes. Então, se você está fazendo uma faculdade, você cria os grupos e subgrupos para a sua faculdade. Então, se eu quero fazer uma escola de artes, eu consigo criar um grupo, subgrupos, especialidade completamente diferente. Então, pessoal, acho que... Vou parar de compartilhar a tela aqui agora. Muito boa a plataforma EduLabs. Parabéns para o Lucas aí pela ideia, perseverança, porque ninguém coloca no ar um projeto desse sem ser perseverante. Então, tudo o que ele conquistou é merecido. E espero... Você vê que bacana, né? De um Coronatum que, inclusive, a gente nem se classificou entre os cinco, surge uma parceria como essa. Muito legal. E é isso aí, pessoal. Para encerrar essa primeira aula, fazer alguns convites, né? O Coronatum foi o projeto onde eu conheci a EduLabs. Então, foi muito bacana participar do Coronatum. Eu acredito muito no tema... No meu canal do YouTube, eu falo sobre vários temas diversos. Eu acredito muito que as profissões do futuro a gente está criando agora. Então, por exemplo, gestor de uma plataforma como a EduLabs é uma profissão. E jovens que estão aí fazendo faculdade ou pensamento vestibular poderiam se especializar em fazer o que eu ensinei. Explorar a plataforma. E eu fico sonhando e imaginando, daqui a alguns anos, olhar a EduLabs ou empresas Editex, que são as empresas de tecnologia e educação, criando várias centenas, milhares de empregos para essas novas gerações que estão vindo aí. É isso aí, pessoal. Fica aqui algumas reflexões a mais. Tem um vídeo chamado Reinventando as Escolas. Dediquei ali seis horas, mais de seis horas editando. É só procurar Reinventando as Escolas. Você vai ver um YouTube com essa capa. E uma coisa muito importante, sei que pega até um pouco pesado, mas acho que é importante, porque o Ivan Illich escreveu o livro Sociedade Sem Escolas. E ele fala que as escolas, de certa forma, as escolas, hoje em dia, elas seguem um modelo para vender o modelo atual de sociedade. E com a Corona Crise, acho que a gente precisa se reinventar. E eu acredito muito na escola em rede. É por isso que eu estou aqui com a EduLab, já uma parceria, uma amizade. Eu acredito que esse mundo que a gente está indo é escola em rede, nas nuvens. E o momento presencial é para celebração, conexão, geração de confiança. Mas o ensino, o conteúdo, vai ser todo online, como ele já está online. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.